o ruído ao pisar na embreagem quer tirar esse defeito primeiramente é um cabo que tem regulagem se você ver que possibilidade desse barulho seja aqui você joga um ó não é a pensei bem aqui agora abre aqui dá um tempinho aí abre aqui a coipa aqui ó um guardapó um guardapó né você vai e aqui logo aqui na frente aqui logo aqui ó tem uma aster tá vendo que tem um um pino esférico aonde que faz a a esse gafo da embreagem aqui né ele encaixa aqui para ter uma alavanca para acionar a embreagem aí você chega aqui ó vai vai pisando é pouquinho para um pouco tem que botar aqui um pouquinho a coifa aqui ó logo logo esse carro vai ter que fazer a manutenção de troca de embreagem é vai tá bom para um pouquinho acho que é melhor não fazer para para fazer parado mesmo e joga aqui ó ó ó já sumiu também tá bom dá um tempinho aí é mais um pouquinho aqui ó não tô jogando embreagem jogando no suporte não é a um que faz a um tem um pino esférico que faz a alavanca da adicionamento do garfo entendeu vai aí bem pouquinho logo logo a lubrificação vai dar certo e acabou de cabo de feita bem mais um vídeo de game mecânico fica a dica